Seja bem-vindo à missão musical, Ligue! Este canal que tem esta formação metamorfótica Aliás, os únicos que estão aqui desde o primeiro reaction somos nós, Fonza O restante vai viajar, o outro some, a outra some, a outra volta O outro é sequestrado, a gente nem sabe, mas Fonza e eu estamos aqui, né? Fieis escudeiros de sempre de missão musical Caso você esteja chegando agora, eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico Se você não está chegando, ainda sou o mesmo Seja bem-vindo a este canal e a missão de hoje é fazermos este react, a terceira parte Porque pediram o tanto da apresentação do Cuchela de 2018 Fizemos parte 1 e parte 2, que apareceram neste card agora Faremos parte 3 ali, paramos no meio de formation e vamos continuar esta bagaça Aba! Se você quer ter o colarzinho da empatia e da humildade do missão musical Aqui tem um link para você adquirir na M&M Store É com frete grátis para todo o Brasil E é isso aí Ô jabá! Bora lá fazer o react, porque aqui missão nada é missão curtida Guys, are ready? Prontos para Beyoncé? Yeah, let's go! Biii! Que que foi isso? É que eu ia falar um palavrão, aí eu já fiz a própria correção do palavrão Nossa, velho, ele está cada dia melhor Lembrando, paramos ali de formation para frente, hein? Quantas músicas a gente ouve hoje? Mano, eu tenho uma dó desses filmmakers, cara, olha isso Ah, eu não tenho não, eles estão vendo o show de pertinho, né, cara? Fonza, para que tem aqueles ventiladores ali do lado? Pode ser para jogar o cabelo dela para cima Pode ser para soltar algum efeito de fumaça, alguma coisa, né? É, amiguinho, você pensa que a coisa não é pensada? É muito pensada Ela já para em frente, já tem as marcações certinhas Um palco desse tamanho aí, com coreografia e tudo mais, cara Deve ser tudo muito bem marcado É que a gente, às vezes, não consegue identificar É, geralmente, até quando vai se... Quando está se montando o line-up de um evento Quando vai se passar toda a set list da coisa Existe a... como que chama? Raider? Raider de palco? Raider de palco Raider de palco Onde fica marcado todos os instrumentos Onde vão cada coisinha E, geralmente, tem todo o ponto Onde o artista pode caminhar Onde possivelmente dá microfonia Onde ele não pode ir Tudo isso é muito bem sinalizado Onde ele deve parar para as câmeras pegarem ele É No lugar melhor O que vocês acham que o artista para lá, assim? Porque ele para na quase a pose da Mulher Maravilha, lá É assim que ela para Ele já foi ensaiado É assim que a Mulher Maravilha para E justamente porque ali tem toda a equipe de fotógrafos Enfim, tudo é muito bem pensado É, sempre também falam Nesse lugar você pode ter um ventilador para refrescar também Exatamente E aí E aí Você acha que a dançarina tá um pouco cansada? Se liga na afeição dela. Cara, imagina o tanto que não exige. Cara, aí eu fico imaginando a Beyoncé. Que canta, dança o mesmo que as bailarinas e ainda tem que manter sempre esse carão, né? Essa cara de diva. E com um detalhe, gente. Cantar e dançar é somente uma coisa. Cantar e dançar com essa postura foda de liderança, de chamar o público, cara, é muito diferente. Demanda uma energia. Você conduzir alguma coisa, você conduzir, por exemplo, um público desse tamanho, demanda uma energia muito grande, muito grande. E sem falar também no jeito que elas dançam, né? Parece que elas dançam com uma força, assim, uma pegada tremenda, cara. Isso deve exigir fisicamente um absurdo. É, cara. O negócio é muito bem feito. E, aliás, uma outra coisa muito legal da gente falar é todo esse jogo de luzes. Vini e eu fomos recentemente num show. E aí, cara, tava massa. O show só que tava até... Tava legal, mas tava faltando alguma coisa. Daí a gente foi começar a reparar, não tinha jogo de luz direito. Tava sempre muito claro, assim. Na coreografia, a gente via que a coreografia não tava tão sincronizada, porque a luz tava sempre acesa. Saca? Quando você tem flashes, o que acontece? É como se você visse só alguns frames dentro do vídeo. Flashes, as trocas de cores dos canhões e tudo mais. Exatamente. Então, isso esconde um pouco a não sincronicidade exata da coreografia. Até porque não tem como as pessoas se moverem de forma igualzinha. É, não somos robôs, né? Exatamente. Então, o jogo de luz é muito importante pra isso. E pra criar, pra dar esse dinamismo no vídeo. A própria atmosfera do show, né? Criar aquele ambiente e tal. Geralmente, a luz é importantíssima. Imprescindível, né? É, não somos robôs. Olha a banda lá atrás dançando. Cara, olha o tamanho dessa street. A banda lá atrás dançando junto. E, cara, uma coisa que está me chamando muita atenção até agora, um dos grandes desafios dos artistas é manter o público ligado no show o tempo inteiro. Por isso que, geralmente, a galera guarda as melhores partes para o final. A Beyoncé já começou quebrando tudo nesse show. Lembra da primeira parte que a gente fez o react? Sim, claro. Ela já começou com o pé na porta e, velho, ela está conseguindo manter o show. Exatamente. As surpresas não param, sabe? Tem sempre alguma coisa surpreendendo durante o show. Isso é um dos grandes desafios e ela está conseguindo fazer... Olha... Você concorda, amiguinha? Amiguinho, comenta aqui embaixo. Aliás, isso que o Fonza falou é muito legal porque o show é dividido em blocos, geralmente. Então, existe o bloco onde é mais acústico, o bloco que é mais pegado e tal, e por aí vai. Tem as pausas, a respiração, enfim, interação com plateia. E onde fica bem nítido isso, inclusive, é em banda baile. Na hora que você vê, por exemplo, sei lá, casamento, formatura, você vê que é muito bem dividido esse bloquinho. Então, é muito importante esses blocos porque cria justamente essa renovação, essa inovação dentro do show para que não fique cansativo. Exatamente. Cara, olha a força dessa mulher Fonza. Imagina ela vindo andando para o seu lado com essa cara aqui. Eu desmaio. Olha isso, cara. Fonza já pega e já grita. Ô, Sônia! Pra quem não pegou a Ref? Até para andar ela parece que tem força, né, cara? É, mano. A pegada dela é brincadeira. Ser artista está tão além de ser uma musicista. Ainda mais nos dias de hoje. Outra coisa que me chama atenção, cara, na Beyoncé, ela pula, ela pula, ela dança, ela anda com essa força lascada, e você não ouve ela fazer um... Né? É. Pra puxar um ar, tipo assim, um suspiro, um cansaço, nada, cara. Eu não sei se o treinamento dela é assim, mas as cantoras do Axé, já vi várias reportagens, por exemplo, de Cláudia Leite, enfim, Ivete, de que elas ensaiam junto com o exercício físico. Entendi. Ensaiam a parte vocal junto com o exercício, justamente pra... Com certeza deve ter algum treinamento pra isso. Cara, porque é... É muito difícil. Cantar já é muito difícil, cara. Cantar bem, assim, já é muito difícil. Cantar bem, se movendo com o cantor. Cantar bem. Parecer bem no vídeo, que isso ela faz muito bem. E com essa força e essa pegada que ela faz, olha, cara. Eu não conhecia muito bem o trabalho da Beyoncé, não. Acho que por isso que os amiguinhos falaram tanto desse festival, né? Da performance dela no Coachella. Porque realmente é fenomenal, cara. Aliás, a gente fez um react da Pink também, de Tri, que tá aqui. Que, cara, é outra performance dela dançando pra cá. E um colega nosso, que é dançarino, tava comentando que, tipo, tudo que ela faz, porque a gente não entende dança, é bem dificinho. É bem dificinho. O show dela é do começo ao fim também, né? Cantando e dançando muito, cara. E fazendo aquelas performances. Eu vi um vídeo dela que ela voa, amarrada numa corda. Que ela voa. É sério, velho. O que você tinha tomado? Não, não tinha tomado nada. Não, fala a verdade. Nesse dia, não. Não tinha nem tomado, nem fumado nada. Ó, ela voa amarrada numa corda, obviamente. Ah, que bom. Por alguns pontos, assim, ó, de um ginásio gigantesco, velho. E ela para, tem uns pilares, assim, no meio da plateia, e ela para em cima. É impressionante, cara. Você viu isso aí? Procede, amiguinho. Comenta aqui embaixo. Você que é, como que chama o fandom da Beyoncé? São as abelhas? Eu não tô falando da Beyoncé agora, eu tô falando da Pink. Ah, Pink que voa. Pink que voa. É a Pink que voa. Imagina a pessoa que chegou no meio do vídeo nesse momento. A Pink voa. Enfim, a Beyoncé não sei se faz isso. A Beyoncé voa, porque ela é bi. Cara, bem, bem tranquilo ela fazer essa performance num local que é, tipo, numa região de deserto, né? Deve estar pouco seco ali, provavelmente. Nossa, é verdade. É, numa região desértica ali da Califórnia. Então deve ser bem, né? De boa pra ficar cantando, se mexendo, respirando. Com certeza. Deve estar pouco quente lá. Mas foi a noite, então deve estar frio. Deve estar frio. A noite no deserto, a temperatura vai lá no chão. E agora, o que que vem? Quem sabe? Pelo grito da galera. Você falou de luzes, né? Você quer luzes? Olha isso, mano. Olha que massa, cara. Como com duas notas criar uma tensão? Só que aquele movimento que ela fez ali, ela já criou uma tensão aqui. Ó, Beyoncé tá de parabéns, então. Porque pra criar tensão ali, eu ouvi dizer que ó, o esforço tá muito grande. Não é verdade, isso aí que você tá falando, não. Não é verdade? Não, claro que não, cara. Olha que massa, agora indo pro maior já. Olha que massa, agora que você tá falando. O que é isso? O que é isso? Pense no que eu... O que é isso? Achei... Ladies, nós somos inteligentes? Nós somos fortes? Nós temos o suficiente? Show! Mano, vou te contar uma coisa aqui Agora vendo isso me passou muito Esse lance do empoderamento feminino e tal Eu tenho frequentado uma célula Que é só de mulheres E eu percebi que às vezes eu me sinto acuado Enfim, pelo papo e tal E aí, como eu comecei a estudar um pouco sobre o feminismo Eu falei, cara, quando será que as mulheres não se sentem acuadas Em várias situações onde, teoricamente, os homens dominam assim, sabe? Tipo, como aqui, por exemplo A própria situação de homens cantar uma mulher Já é uma situação meio... Sabe? E aqui, meio que eu tô sentindo isso pelos caras ali, sabe? Tipo, a hora que ela chama os gritos Claro, só as mulheres E tipo, o homem tá ali meio que Tá? Que hora que é a minha hora Enfim Tô curtindo muito esse tema Mas e aí, querem continuar? Ou a gente para por aqui Continuando no próximo vídeo Se eles baterem a nossa meta de like Pra saber se os amiguinhos estão curtindo Fons Ai, eu quero ver o que vai acontecer Você quer ver? Quero ver Então depois você abre o YouTube Deixa seu like Que a gente continua no próximo vídeo Isso que eu ia falar Deixa a cruzada Se bater a meta de 20 mil likes Pode ser Se bater 20 mil likes nesse vídeo aqui A gente faz a quarta parte do... Cara, já já a gente faz a série toda do Beichella Eu queria tanto fazer os comentários amigáveis Não vai ter comentário amigável Não vai ter comentário amigável hoje Eu estou determinando E nem considerações Que consideração? Intermediárias Vai, vocês querem fazer o veredito? É o veredito Vamos lá, Gurg, seu veredito Perfeito Fons Ó, bom esse, hein Veredito hoje em uma palavra Vamos ver se todo mundo consegue Fons Sensacional Beyoncé Magnífico E você também Deixa seu comentário aqui em uma palavra Se inscreve no canal Pra gente bater a meta de 340 mil inscritos em março Para que este que vos fala Panflete Flyers do Missão Musical no semáforo E tudo isso fique registrado Audiovisualmente Para que você, amiguinho do canal Possa assistir e dar risadas Na minha performance Então é isso aí, gente Nos vemos no próximo vídeo Vai com Deus Se Deus quiser E é isso aí Acabou Fim Tchau Vini Qual vai ser o nome dela Quando ela se aposentar Não sei Bey of C Fonza O marido dela perguntou Você arranjou a última música pra gente? Que que ela respondeu? Não faço ideia Arranjei-se Quando você tira essas coisas Eu não sei Eu não sei Fim 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 Fim